Pessoal, esse aqui é o Residencial Sapiens aqui no Bessa, ele é bem interessante porque tem unidade de 215 mil, com preço bem acessível, 215 mil, posição sul, ou seja, virado para lá, certo? O asfaltada, aqui tem uma parada de ônibus nesse poste, é uma placa de ônibus ali que está virada ao contrário, em frente à padaria Max Massas, ou seja, a localização é estratégica. Daqui, você pega aqui à esquerda, você está aproximadamente 600 metros da praia, além do que ele é um prédio novo, recém-entregue, nós temos o segundo andar, ele tem um design bem moderno, bonito, um prédio com arquitetura bonita, as vagas sob o pilotismo, ou seja, cobertas, então é uma oportunidade realmente, 215 mil.